Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade, da querida terra natal. Amargura pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde nasci. Onde passei, minha bela mocidade, voltei chorando com a tristeza que eu senti. Via as campinas, que eu brincava com o maninho, via a palmeira que o meu velho pai plantou. Chorei demais, com saudade do velhinho, que Deus do céu, há muitos anos já levou. E onde estão, meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde, da esperança, meu tempinho de criança, que não voltam nunca mais. Descanse em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais. Meu pé de cedro, esfolhado já sem vida, sinal amargo, deu uma rosa e a esperança. O monge olhinho, quer ouvir suas batidas, ao embalar a minha alma de criança. Mansos regais, que brotavam lá na serra, saudosa ponte, que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão, meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde, da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Amigo, tem gente que porque tem dinheiro, pensa que comprou o mundo, compra não, amigo, ouça essa história. Com o meu dinheiro, eu comprei de tudo, no jogo da vida, eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida, parece mentira, mas não consegui. Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza, me disse também. Que gosta de outro, com toda pobreza, e do meu dinheiro, não quer reconviver. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor, mas agora perdi a partida. O meu ouro não teve valor, meu rival é o pobre coitado, não devia ser o ganhador. No entanto, é o felizardo, eu fui derrotado no jogo do amor. Com o penique, nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. É isso aí, amigo, é aqui comigo que eu quero ver. Sei que sou preso, preso em liberdade. Confesso, não sou covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado. Eu pretendo ter julgado pelo tribunal do amor. Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo Que vivo sofrendo Sou eu E despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Eu tinha bom gado de corte Eu tinha bom gado leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros Azuis claros Como o luar Ai 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 Eu disse meu pai Pois mora Eu vou procurar Sem ela Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo afagar Eu que era amigo da sorte Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Com mim ao trapilho imundo O pão O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no mar Ai 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 Sorrindo Sorrindo e bebendo Com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem vindo Por meus pais e também Meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira no chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai 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 Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz retornou Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor E quando a gente ama E não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa Uma coisa à toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor 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 Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Que resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Que resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu cheiro ainda está no meu lençol Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos ano e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Na chumeia Paramos Com tudo menos De nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos ano e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Te amo E não te amo E nos beijar Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Garçom Olhe pelo espelho Um monte Um monte Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagando-me Quero dormir Para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens A boca mais linda Que a minha boca vejo São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas Tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagaram Eu sou um novo por ti Eu sou o teu por ti Eu sou o teu por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol No ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Na roupa Quem tu vestes Quem tu vestes Quem tu vestes Amigo Eu ainda continuo apaixonado Como sempre É o martírio Gostar De alguém que vive Nos braços de outro Este alguém Já foi meu amor Este alguém Já foi meu amor Estão de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou um homem Sou um homem Que tu dispensas Peço desculpa Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício Pois meu vício és tu Meu amor Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de Abrir o jogo Nosso amor Está indo Água abaixo Se deixar virar Relaxa Tem moral Apaga o fogo Por que você Não olha nos meus olhos Seu beijo Não tem o mesmo sabor O seu carinho Não me vai dormir Nem sua Nem sua Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é Você Você se esqueceu Que dentro desta casa Eu existo Que em 82 Casou comigo Por isso Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomodo Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você Que vai tomar A decisão Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Se vai me respeitar Como marinho Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você Precisa usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus Com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você Tudo em você me atar Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atar Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Pois quem ama este amor Quer muito mais E eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu vou procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não vê que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem Já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida E te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentido O nosso amor está magoado mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Faço da noite Criança da estrela Esperança Criança da estrela Criança da estrela Pois me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras imóveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Apaga esse peito no meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela Esperança abaixo do ar De plumas, meu peito Que é como leito pra te refusar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha pra eu te cantar Quando te toca o arrepio No meu deliro parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras Que lavam as pedras e móveis no chão Correm em matos e campos e achos e rios Regatos e ribeirão Lá desse peito meu A desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das serras As que lavam as pedras e móveis no chão Correm em matos e campos e achos e rios Regatos e regatos e ribeirão Lá desse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia